E gravando! Não, não, não! Assim não vai dar! Eu pedi um drama! Cadê as emoções? Tem alguma coisa estranha em toda essa história? E agora? Você tem autorização para estar no set? Este é o novo roteirista. Ele é promissor. Dê uma olhada, senhor diretor. Promissor, é? Hum... Uhum... Oh, minha nossa! Oh! Isso é genial! Era bem o que eu precisava. Vamos filmar imediatamente. Uhum! Eu vou ficar famoso. Cena 1, tomada 1. Ação! Esta história aconteceu há muito tempo atrás. Quando mãozinha tinha acabado de nascer. Está na hora de ir pra cama, pequeno. Sua querida mamãe já está aqui. Ela ia cantar uma canção de ninar quando, de repente... Pronto, pronto. Meu bebê não chore. A mamãe sabe como te acalmar. Aqui está uma mamadeira quentinha bem deliciosa. Isso é o que eu chamo de truque profissional. Se estiver com fome, faça assim. Ei, isso não está no roteiro. Estou improvisando. Continua, Su. O bebê mãozinha comeu bem. E seu humor melhorou na hora. Mas você lembra do que os bebês fazem depois de tomar mamadeira? Você está fazendo barulho de novo. Quietinho ou vai acordar toda a vizinhança. Alguém precisa trocar a fralda. Oh, oh, mamãe, temos um problema sério aqui. Não entre em pânico. Conheça um especialista muito bom. O Dr. Sam está aqui. Para a clínica agora. Te encontro lá. Aqui está a ambulância. Vamos. Olá. O Dr. Sam vai recebê-los em breve. Enquanto isso, vamos preencher a papelada. E vou preparar tudo o que é preciso para o tratamento do nosso paciente. O que é isso? Um botejador de vitaminas. Bom, muito bom. Mas precisamos de mais lenços. Oh, temos muitos em estoque. Uou. Eu quis dizer lenços umedecidos. Aqui está. Que falta de educação, Susan. Bem feita essa etapa. Vamos começar a colorir. Espere. Use cores mais vivas, Su. Afinal, é um canal infantil. É isso mesmo. Bem, vamos começar. Agora precisamos recortar perfeitamente. E vamos para o quarto do hospital. Quê? Onde é? Enfermeira! Estou aqui. Pare de gritar. Eu vou mais rápido que posso. O médico e os pacientes estão chegando. É melhor nos apressarmos. Isto vai aqui e estamos prontos. Por favor, pode ir e não se preocupe com nada. O médico vai te atender agora. Olá, bebê mãozinha. O doutor vai curar o seu dodói. Vamos lá. Primeiro precisamos tratar o local machucado. E agora você precisa ter um pouco de paciência. É um analgésico. Calma, mamãe. Não assuste o bebê. Uau, como ele é usado. Mais um pouco. Ótimo. Agora todas as suas espinhas irão desaparecer diante de nossos olhos. Ah, deixa eu ver. Hã? Su, você esqueceu uma. Ai, o que você está fazendo? Oh, desculpe, Sammy. Eu te confundi com a parte traseira do bebê. Só falta um pouquinho. Estamos quase terminando. Precisamos de pomada pra assaduras. Tá chegando. Só preciso de alguns segundos. Então, uma concha da praia. Uma pena de fênix. Algumas escamas de sereia. E aqui está o meu... Ai! Este é o meu creme. Receita especial. Tem certeza disso? Uh, eca! É melhor usar a boa e velha pomada pra assaduras de bebê. Precisaremos de só um pouco disso. Aproximadamente esta quantidade. Leve o restante pra casa e aplique pela manhã e à noite. E tudo ficará maravilhoso. Bem como você está agora, bebê. Muito bem. Um garoto tão corajoso merece um pirulito. Enfermeira louca por doces. Aqui. Isto é pra você. E não fique mais dodói. E ação! Que incrível! Fabuloso! Muito obrigado! Você é um talento. E eu sou um grande talento. Alô? Sim! Obrigado! Sim! Entendi. Su! Qual é o problema? A Slime Flix está pronta pra comprar o nosso filme. Mas só se fizermos uma sequência agora. Nesse caso, não saiam daí, amigos. Para filmar a continuação da nossa história, precisaremos de mais atores. Vamos dar uma cor a eles. A mamãe mão tem um lindo tom de batom. Estou procurando um assim há muito tempo. E o papai mão terá um bigode incrível. Pelo que entendi, está na moda agora. Quê? Oh! Hi-hihi! Então agora tudo isso precisa ser cortado. Quê? Ah! As meninas decidiram nos ajudar! Espere um pouco. A Enid pode cuidar disso sozinha. E eu posso te usar pra outra coisa. Ok. Só mais um pouquinho. Acho que esta se parece com você, né? Hi-hihi! Doutora Vandinha. Nunca ouvi falar dela. Eu só trabalho com o doutor Sam. Hum! Improvise, Sam. Você é um talento. Bem, onde estão os atores? Ah, obrigada pela ajuda, Enid. Um, dois, três. Bem, estamos prontos. Curtam aí, amigos. Vamos começar. O vírus desconhecido foi encontrado na cidade de Mauzinha. Uma categoria particularmente vulnerável da população são as mãos. Ou seja, as palmas. Ah, não! Tem algo errado! É por isso que eu sempre lavo bem as mãos. Oh, mamãe, você também! Até o bebê ficou doente! Que pesadelo! Precisamos ir ao hospital com urgência. Ahm, ahm, aham. Sim, estaremos esperando. A desinfecção é necessária aqui. Não vou deixar uma única bactéria ao vírus. Nesse meio tempo, a família mão já está na enfermaria e pronta para o tratamento. O estojo da Cruz Vermelha contém tudo o que é preciso. A doutora Vandinha está pronta para começar. Leve bem as mãos antes. Para começar, trataremos a inflamação com o antisséptico. Vou pegar um pouco de algodão. E cuidadosamente, dê batidinhas no seu... Ahm, você entendeu. Próximo, por favor. É isso aí. Ótimo! Para que o bebê não fique tão nervoso, precisamos distraí-lo com alguma coisa. Oh, meu precioso! Ei! Mas tudo de bom para as crianças, né? Olha que doces lindos! Muito bem. Mais alguns movimentos e pronto. Este é o medicamento contra a dor. O bebê é o primeiro. Mamãe, você é a próxima. Ótimo! E finalmente temos... Papai! Oh, onde você está indo? Fique quieto! Não dói tanto assim, não é? Alguns segundos para que o medicamento vá ser feito. Então, pum! Sim, só que teremos esse puff um pouco menos grandioso. Ah, que pena! Se ao menos o personagem voasse para longe com um puff desses, para Marte e lá... Oh-oh! Tive uma ideia para um novo filme! Vamos lá! Vou escrever antes que eu esqueça! Oh-oh! Parece que o efeito do remédio está passando. Aguente um pouco mais, garotão. Em alguns segundos você estará com um novo. Ainda bem que os slimes não têm espinhas. Ei, bebê! Olha pra mim! Amigos! Curtem e apoiem nossa gloriosa família Mão! Estamos passando para o último estágio de tratamento. Deixa eu aplicar um pouco de pomada para aliviar a inflamação. O quê? Tá dando cócegas? A propósito, mamãe, você também pode passar no rosto. Testado por mim! E por último, mas não menos importante, o paciente de hoje. Ok, agora está tudo acabado. Tratamos todo mundo. Muito bem! Obrigada, doutora Vandinha! Espero que agora todos se lembrem de lavar bem as mãos. Isso é tão comovente! E tão realista! Simplesmente brilhante! E o prêmio principal na categoria Melhor Diretor de Cinema vai para... Slime Sensa P.E.K.K.A. Palmas! O quê? Eu? É verdade? Sério? Isso é uma surpresa! Eu nem preparei um discurso com antecedência. Eu realmente gostaria de agradecer imensamente a todos que acreditaram em mim. Com licença! Olá! Ei, você está dormindo aí? Quanto tempo teremos que esperar pelo nosso pedido? Três sorvetes grandes, por favor! Sim! Desculpe! Vamos torcer para que um dia o Sam se torne um grande diretor. Se você gostou desse episódio, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri